E aí gente, tudo bem com vocês? Espero que seja, comigo tá tudo ok. E o vídeo de hoje, gente, vou tá indo com o Deuba, hoje eu vou tá mostrando a feira de com o Deuba hoje. Acho que é a última feira que tem no ano aí, tá acabando o ano aí, certo? Eu vou tá mostrando um pouquinho pra vocês lá. O que eu consegui eu mostro, vou tá fazendo de tudo pra tá mostrando pra vocês detalhes. Não vou ficar mostrando o preço aí de tudo quanto, porque o povo não é acostumado com o celular, quando a gente fica filmando também, o povo fica tudo olhando, parece que tem medo de gente, é coisa de cabeça, né? Aí eu vou tá indo lá, daqui a pouquinho nós chega, agora é sete horas agora, sete e meia nós chega lá. Aí quando chegar lá eu vou tá mostrando direitinho aí pra vocês, beleza? Você que é novo no canal, se inscreve, deixa o seu like, comenta aí no vídeo, se vocês gostam aí da feira de com o Deuba, beleza? Eu quero ver se eu consigo filmar outras feiras, nesse período de férias que nós tá. Beleza? Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, chegamos aqui na rua já. Já é umas oito horas que nós ainda passamos ali. Tá meio chovendo aqui hoje. Chovendo assim, tá dando umas librininhas de leve aí hoje. Quem não conhece, que é a ladeira da gruta principal que vai pra feira. É como encostar lá, gente, eu filmo direitinho pra vocês, beleza? Graças a Deus. Filmar e dirigir nem que nem um bonão. Graças a Deus. E aí ó. Almoço. Tem nem uma vaga aqui. Estamos aqui na feira já. Você tá vendo? Não tem muita gente aqui, o pessoal fica mais no galpão. E aí eu vou mostrar a vocês. Sofia Espera mamãe Pode ficar correndo não que você cai Que é só loja de roupa gente Olha os bagai Certo 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 E é ferro Sonho Sonho Barraca de relógio Olha aí pessoal O pessoal concentra mais ali Vamos entrar lá e mostrar para vocês Aqui gente é só fruta e verdura Bora Jack É muito barulho gente Isso aí nem vocês vão escutar aqui Cebola Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Cheirou comida agora Ei Sofia Franguinho assado Franguinho assado Vai vendo você conhece alguém aí É muito barulho gente Hoje está feira Está bem lotada Hoje Está bem lotada Hoje Aqui é biscoito pessoal Olha Adoro Olha Os potinhos de barra Aqui Mostrei Mostrei Olha aí gente Olha Crochê Aqui Aqui é os pães de prato bordados Olha Os pães de prato bordados Os pães de prato bordados Olha Os pães quentes Aqui é um galpão Aqui é outro E aqui é outro galpão São três galpões Qual Não 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 Aqui 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 Os produtos feitos Sabão Os negócios Assim ó E pra lá tem mais coisa também Mais Biscoito aqui Tem pra lá O mercadão é aberto Né E aqui é os piquis gente ó Pra nós agora é época de piqui Com 파란 Olha Aqui também Concei Com os pães de prato bíblicos A grande Com os pães de prato bíblicos Porque Está aberto? É Está aberto 5,12 reais Olha 5 reales Estou de prato bíblico Só que assim activities Os pães de prato bíblicos Os pão braços os pés de mamãe, oi gente mais piqui você comprou o piqui tadinho oi gente umas pedras, tira a dor oi tadinho, tira a dor ta com o que doendo ai que eu vou passar oi pei, oi que que é dessa? calcedônia, Rio Grande do Sul calcedônia bonito hein tadinho 30 reais cada uma olha essa aqui dentro como é bonita o cara acha uma bichona dessa inteira é mesmo vamos achar uma dessa lá na rosa ei Léo vem cá poço mostra aqui ó você ta com dor no corpo não? se passar aqui é bom ó dor no corpo sai pra bater né não? é bonito vei 30 reais olha ai 5 reais a peça tem que pegar uma pedra aquela que ta conseguindo cortar também? essas pedras sai pra que gente? você disse que se tiver dor no corpo passar, sério? paga 5 aqui hoje só toma, compra pra você meu filho porque parece que você ta morrendo essas penalzinhas tinha que ser... ta doendo ou não? é quanto? é quanto? é quentes? aqui é onde vende os pastéis pessoal olha que feio aconteceu com o Yus? por que? na frente ali sabe a semente nasce semente deve estar cheio acho que não nasce se não era para estar cheio mas já vai não tem aqui tem um dinheiro lá em cima também onde o mais são de compra direto é só barraca de roupa o saco está quando por aí ou mais ou mais não tem cador aqui é onde vende ração tem essa aqui e tem outras também pois é gente se filmar um vídeo espero que você tenha gostado não deu para filmar muito direitinho tem muita gente que dá vergonha também as vezes mas espero que você tenha gostado se gostou deixa o seu like comenta aí e até o próximo vídeo tchau